Escaloba-loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Schwarza Responde. E pesquisadores estão se preparando para o dia do juízo final. E uma equipe de pesquisadores da Universidade do Arizona fez uma proposta ousada para preservar a vida na Terra em caso de crise global. Criar um repositório de vida. Não apenas a humanidade, mas a vida animal, vegetal. E isso tudo longe dos riscos que o nosso planeta enfrenta, sejam naturais ou devidos à atividade humana. A proposta pode soar como algo saído de uma história de ficção científica, mas é bem realista. A equipe é ver como a pólice de seguros global moderna contra desastres que podem ocorrer à civilização terrestre. E o local onde as amostras criogenicamente congeladas de esperma, óvulos, esporos e sementes de 6,7 milhões de espécies podem ser protegidas com a segurança da Lua. Podemos chamar isso de arca lunar? Aí eu fico imaginando aqui que um dia a Terra explode, vai tudo para os ares e a gente tem um backup lá na Lua. E vai ficar lá, são espermas, sementes e esporos. Vai ficar lá, né? Vai ficar congelado para sempre. Ou até que alguma civilização alienígena encontre, né? A Lua pode não ser um local muito acessível, mas tem lá as suas vantagens, pois ela não estaria no cenário do dia do juízo final, que pode ter acontecido aqui no nosso planeta. Em particular, os tubos de lava da Lua e os poços lunares podem ser lugares ideais para construir uma arca de Noé moderna, semelhantes em conceito ao famoso cofre de sementes do dia do juízo final de Svalbard. Mas em um lugar onde a crise climática não pode atingir os espécimes. Lá na Lua não tem nem clima, quanto mais crise climática. Não tem nada na Lua. Aliás, quando eu era criança, eu sempre ouvia falar que São Jorge morava na Lua. Então, na primeira vez que eu peguei um binóculo, eu fui olhar para a Lua e fiquei uma hora procurando São Jorge, cavalgando lá, em solo lunar. Eu fiquei tanto tempo olhando que a Lua ficou gravada na minha retina. Para onde eu olhava, depois eu vi a Lua, que nem um maluco. Existem centenas de tubos de lava sob a superfície da Lua. Graças às rochas logo acima, eles são protegidos da radiação e dos micrometeoritos. E a temperatura extremamente baixa do subsolo seria um recurso para armazenar as amostras. Fornecer energia a uma instalação desse tipo também está dentro das capacidades atuais. Presumindo uma eficiência de 30%, 191 metros quadrados de painéis solares seriam suficientes para alimentar a Arca Lunar. Já a construção e a entrega seriam aí um obstáculo. Mas nada além do reino das possibilidades. O professor Jaquen Tanga, que apresentou o conceito e explicou que estimaram as instalações a serem preenchidas com amostras em cerca de 250 viagens. 250 viagens para levar tudo isso lá para a Lua. Até bem, são 6,7 milhões de amostras. Para efeito de comparação, a construção da Estação Espacial Internacional, que é, obviamente, muito mais próxima da Terra, levou aí 40 voos. E agora falando assim, parece que foram poucos voos, porque se for levar em consideração o tamanho da Estação Espacial em diâmetro, que é o tamanho de um campo de futebol, 40 voos me parecem poucos. Por isso que eu digo que os astronautas foram muito eficientes na construção desse aparato espacial no espaço. Existem aí outros obstáculos a serem superados, alguns dos quais com soluções potencialmente fantásticas. As condições de frio e quase vácuo dos tubos de lava da Lua podem afetar os metais empregados nessas instalações de várias maneiras. Eles podem congelar, enterrar e até mesmo soldar-se a frio. Mas a equipe tem uma solução criativa, empregar supercondutores. Os supercondutores exibem propriedades incríveis, como permitir o fluxo de eletricidade sem resistência. Eles também podem prender as coisas no lugar graças a um fenômeno conhecido como levitação quântica. Levitação quântica é um termo bem interessante, né? Não sei como aqueles charlatões que ficam inventando cura quântica ainda não usaram isso. Bom, eles devem ter usado, é que eu não acompanho. Sei lá, a pele tá ficando flácido, dá ousa um pouco de levitação quântica pra levantar as peles que estão sobrando. As amostras da Terra poderiam ser feitas para levitar no lugar sob trilhas supercondutoras com robôs autorizados para se moverem em outras trilhas para verificá-las. Eu falei no começo, né? Que a gente, a Terra explode, aí as nossas amostras ficam lá e ninguém consegue reativar elas, por assim dizer. Não vai ter robô, vai ter robô lá que vai poder ligar ali, né? Dá continuidade ao projeto e os seres humanos vão surgir na Lua dominada por robôs. Embora esse ambicioso projeto possa não estar pronto para ser implantado ainda, a equipe também propôs maneiras de estudar os tubos de lava da Lua em preparação. Graças a robôs voadores e saltitantes chamados Spreex, robôs voadores e saltitantes, parece robôs super felizes, né? Esses tubos de lava podem não apenas abrigar espécimes terrestres, mas também ser ideais para a presença permanente de humanos na Lua. O que me surpreende em projetos como este é que eles me fazem sentir que estamos nos aproximando de nos tornarmos uma civilização espacial e de um futuro não muito distante, onde a humanidade terá bases na Lua e em Marte. Quem disse isso foi Álvaro Dias Flores Camineiro, um aluno de doutorado da Universidade do Arizona que lidera a análise térmica do projeto. E aí, o que vocês acham aí desse projeto visando aí o juízo final, né? Um dia que a Terra se exploda e, enfim, a gente tem um backup lá na Lua. É importante ter um backup, né? Nunca se sabe. Mas eu só fico preocupado como vamos reativar isso. Mas, enfim, se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo e aproveita aí e se inscreve no canal. Gosta de ciência, gosta da forma que eu apresento, gosta de se divertir, de aprender, então clica aqui embaixo e se aprende. Se inscreva no canal, me atrapalhei tudo. E antes de terminar o vídeo, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês se lembram daquela fosfina encontrada em Vênus que foi anunciada como uma possibilidade de ser vida fora da Terra? Nunca mais se falou nisso, né? O que será que deu aquela pesquisa? E outra coisa também que eu quero comentar com vocês é sobre as polêmicas envolvendo o Elon Musk. Todo mundo que gosta do segmento aeroespacial admira muito o Elon Musk, mas alguns astrônomos estão em pé de guerra com ele. Você quer saber sobre esses assuntos? Quer ficar inteirado ou inteirado sobre isso? Então clica no link que está aqui embaixo na descrição que eu garanto pra vocês que vocês não se arrependerão. E lembrando que o meu livro, oita, quase cai no chão, onde estaremos em 2200, está em promoção na Amazon, custando R$24, R$24, muito pouco dinheiro pra dar muito conhecimento. Para comprar ele, tem link aqui embaixo na descrição e nele eu faço um apanhado de tudo o que foi a exploração espacial desde quando a NASA era todo mato até os dias atuais em projeto onde estaremos daqui a 200 anos no futuro, se houver futuro. O meu disse, pra comprar ele, tem link aqui embaixo na descrição. E se você gosta das camisetas que eu uso aqui, essa aqui é muito legal, que faz uma alusão ao filme 2001, o Morriciano de Espaço, você pode comprar também clicando no link que está aqui embaixo. Beleza, pessoal? Então é isso, eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço pra vocês e hasta! Ai, meu Deus do céu, eu tenho medo do vídeo novo. Tchau, tchau, tchau.